Bom, as peças se mexeram na chamada terceira via da corrida presidencial. Algumas se moveram para ocupar mais espaço no tabuleiro. Foi o caso de João Dória, do PSDB. Outras simplesmente foram chutadas para fora da mesa. O ex-juiz suspeito Sérgio Moro desistiu. Para ele, a campanha acabou antes de começar. Bom, a jogada do João Dória foi mais sinuosa. Ele ameaçou desistir da campanha presidencial. Fez circular essa informação entre os aliados. Por que o Dória fez isso? Porque tem gente dentro do PSDB, olha só como é que está o partido dele. Dizendo que, apesar do Dória ter ganhado a prévia, ele não poderia concorrer a presidente. Uma espécie de um golpe interno. Aí o Dória diz, bom, então eu desisto. Arrumei outro para colocar no meu lugar. Quando ele fez isso, gerou uma série de reações. Porque se o Dória desistisse, ele ia continuar como governador de São Paulo. E aí o vice dele, que quer ser candidato a governador, ficou bravo. E fez uma rebelião interna. Então o Dória, ao ameaçar desistir, ele fez as peças todas se mexerem dentro do PSDB. E garantiu a candidatura dele, pelo menos nesse momento. Agora, continua tendo gente dentro do PSDB que quer impor o nome do Eduardo Leite, aquele governador, e agora renunciou, né? Era governador do Rio Grande do Sul. Então o Dória ganhou essa batalha. Não sabemos se ele vai ganhar a guerra. E está muito mal nas pesquisas. Ao mesmo tempo, nós vamos voltar a esse assunto do PSDB daqui a pouco. Mas ao mesmo tempo, no mesmo dia, Sérgio Moro foi mais óbvio. Simplesmente desistiu. Falou, não, não sou mais candidato a presidente. Vou ser candidato a deputado federal por São Paulo. E trocou de partido. O Moro tinha acabado de se filiar o Podemos. Para ser candidato a presidente. Vários parlamentares apostaram na candidatura dele a presidente. Fazer uma bancada também de deputados. Bom, o Moro, de uma hora para outra, sem avisar ninguém, tomou a decisão sozinho. Foi chamado de traidor pelos parlamentares do Podemos. O partido estava investindo na candidatura, de uma hora para outra ele pegou o boné e se mandou. O Moro está preocupado a essa altura em ter um mandato, porque presidente ele sabe que não vai ganhar. Para presidente, né? Então ele quer garantir uma vaga de deputado para ter foro privilegiado. Porque ele sabe que vem várias buchas, vem vários processos aí para cima dele por causa das ilegalidades na Lava Jato. Está sendo investigado para tudo que é lado. Bom, o que sobra de Moro e da Lava Jato depois de tudo isso? O Moro ficou pequeno, cada vez menor. O sujeito que é juiz interfere na campanha presidencial, combina o julgamento com os procuradores, depois prende um candidato a presidente e vira ministro do adversário. Ele prende o Lula e vira ministro do Bolsonaro. Ajudou a eleger o Bolsonaro e vira ministro do Bolsonaro. Briga com o Bolsonaro. Então ele traiu a justiça, traiu o Bolsonaro, agora trai os parlamentares do Podemos e trai a própria ideia de que era um grande combatente contra a corrupção. Ficou desse tamanhinho, é o tamanho que realmente ele tem. Em teoria, qual a consequência disso tudo para a campanha presidencial? Bom, a terceira via mostrou muita fragilidade. Não consegue organizar o campo e ter um candidato que possa ter aí 10, 15, 20% dos votos para ameaçar o Bolsonaro e para tirar o Bolsonaro do segundo turno. Todos esses movimentos mostram cada vez mais um quadro consolidado. Lula contra Bolsonaro. Aliás, o Moro saindo da disputa, para onde vão os votos do Moro? O Moro nas últimas pesquisas tinha 7, 8%. Bom, alguns levantamentos mostram que de 20 a 30% dos votos iriam para o Bolsonaro. São votos conservadores, votos de direita. Então pode ser que o Bolsonaro ganhe aí uns dois pontinhos a mais nas próximas pesquisas. Uma parte pode ir para o Dória, uma parte pode ir para o Ciro. Então, em vez de... A saída do Moro, em vez de fortalecer a terceira via, pode acabar fortalecendo um pouco mais o Bolsonaro e consolidando esta polarização. Bom, o ex-presidente Lula saiu em campanha, nesta semana que passou, pré-campanha, né? Aliás, o Lula falou o tempo todo, eu não posso pedir voto, porque senão é campanha antecipada. Mas ele teve no Rio de Janeiro vários encontros importantes. O Lula se reuniu com petroleiros, aqui ó, para falar dessa questão central no Brasil hoje, que é o preço dos combustíveis. Reafirmou que vai rever a política de preço da Petrobras, acabar com essa dolarização absoluta. Então, muito importante isso no Rio de Janeiro. Se encontrou com vários artistas, Gilberto Gil, Chico Buarque, Ludmilla, Tereza Cristina, né? Então, de campos, de estilos diferentes de música no Rio de Janeiro. E fez um grande ato público na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com estudantes, a juventude. Aliás, juventude onde o Lula está muito bem em todas as pesquisas. Foi um discurso forte de Lula na UERJ. Vamos acompanhar um trecho. Esta bandeira é nossa. Esta bandeira não é deles. Depois, o ex-presidente Lula foi para a Bahia para tentar organizar o palanque do PT na Bahia, que ali estava uma confusão. E consolidou Jerônimo Rodrigues, que aparece aqui nessa foto com o Lula, com o Jacques Weiner, com o governador Rui Costa. Jerônimo Rodrigues, que é secretário de Educação lá do governo da Bahia, vai ser o candidato do PT a governador. É difícil, porque ele é desconhecido do grande público, parte de um percentual baixo, mas tem o apoio de Rui Costa, Jacques Wagner e Lula. Vale muito o candidato a governador. O vice vai ser do MDB, importante, porque amplia. O MDB ainda tem muitos prefeitos, um apoio importante no interior da Bahia. E o candidato a senador é o Otto Alencar, que ficou muito conhecido na CPI da Covid. Então é uma chapa forte, mas do outro lado também há um candidato muito forte, que é o ACM Neto, o Carlismo. De qualquer maneira, o Lula organizou o palanque na Bahia e o palanque no Rio, que vai ter Marcelo Freixo, do PSB, e Siciliano, o candidato do PT a senador. Isso é do lado do PT. Do lado do bolsonarismo, o presidente da República retomou a tática de afrontar a justiça, atacou o TSE, numa viagem ao Rio Grande do Norte, disse que aos votos vão ter que ser todos contados. Bolsonaro, os votos sempre são contados. Mas ele aproveitou para atacar, fustigar os ministros do Supremo, que ele não gosta, Alexandre de Moraes, principalmente, que vai estar à frente do TSE na época da eleição. Depois, em Brasília, o Bolsonaro disse que a turma da toga precisava calar a boca. O presidente da República agiu como um delinquente, como um delinquente que apoia outros delinquentes. Porque, na mesma semana, o deputado federal bolsonarista pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira, que está sendo processado, foi preso. A justiça deixou ele solto desde que ele use tornozeleira eletrônica. Ele tirou a tornozeleira, disse que não ia mais usar. O ministro Alexandre de Moraes falou, tem que usar. Aí o Daniel Silveira passou a semana, não vai e vem, se trancou no plenário, falou, vem a polícia colocar a tornozeleira aqui. E aí, enfim, ficou essa balbúrdia, provocou uma balbúrdia, para desviar a atenção do fato principal da semana, que foi a demissão do ministro da Educação por corrupção. Então, o governo Bolsonaro tem corrupção. E eles criam esses factóides para tentar afastar o noticiário da corrupção. No final, o Daniel Silveira acabou cedendo e foi até a Polícia Federal para colocar a tornozeleira, porque o Alexandre de Moraes falou, não vai botar? Vamos cortar o salário. Aí mexeu no bolso, que é o que interessa para o Daniel Silveira. Além disso tudo, a nota lamentável da semana, o Ministério da Defesa soltou um comunicado, fazendo a defesa enfática, louvando o golpe de 64 e a ditadura, o que é ilegal. Instituição, nós estamos sob constituição democrática, é proibido louvar a ditadura. Mas o Ministério da Defesa fez isso. Os procuradores do Ministério Público Federal querem que o Ministério da Defesa cancele e apague esta nota, que é vergonhosa. Ditadura nunca mais.